Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história, o destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do teu lado, nunca te deixou E não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o si e o homem É Deus quem faz, é Deus quem faz Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem vai determinar É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o si e o homem É Deus quem faz A última palavra 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 é Deus quem faz Só Ele tem todo o poder A última palavra é Deus quem faz A última palavra é Deus quem faz A última palavra é Deus quem faz